A folia de rei para nós é um ato religioso do primeiro santo que foi visitar o Menino Deus quando nasceu em Belém. Que foi o rei Mago, os três Magos de Oriente, o rei Bequior, Gaspar e Batazar, tinha ido visitar o Menino Deus. Esse evento acontece há 16 anos, aqui no nosso famoso campinho de areia, famoso Morro da Perereca. Eu cresci com essa tradição, com essa fé, com essa beleza tudo, que é meu sonho, essa aí é a minha vida. É a minha vida que eu levo para o mundo inteiro, a minha família, sabe? Sem a minha família, sem essa tradição, eu não sou ninguém. Para mim, Santo Rei, segundo a Deus, a Menino Jesus, é uma força maior também que dá vida para a gente. Porque quando você canta para o santo, para o Menino Deus, você está cantando para o rei do mundo. Ele comandou, fizeram o mundo e comandou e tem hoje nós, que ele deu essa oportunidade para nós, que faz o verso. Então nós cantando para ele, significa muito para nós. Mas se não fosse ele, nós não viveríamos nesse mundo. Quando o Menino Jesus nasceu, ele nasceu numa gruta. Ele nasceu numa gruta, ele era pobre. Nasceu no meio do capim. E aí, os três reis, quando souberam, foram em conta. Um levou ouro, outro levou mirra, outro levou incenso. E foi os bichinhos tudo também, que é os bichos que nós temos no nosso mundo. Os bichos que nós temos no nosso mundo para a gente se alimentar, se alimentar deles. E a gente está agora fazendo a comida aqui, para poder... É a comida de todo ano, há 16 anos, é a mesma coisa, a nossa tradição, que é a farofa, que a gente está fazendo. Com bastante tempero, que todo mundo vem na festa só por causa da farofa. O que a gente está fazendo? Música 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 Música